Alô amigo de Pentecoste, você que é internauta do nosso blog, blog Notícias de Pentecoste, eu convido você para na próxima segunda-feira, a partir das oito da manhã, você participar conosco da entrevista aqui do programa Notícias em Debate, apresentação de Zé D'Alegrina, Aimo do Moura, e o convidado vai ser o Torres, o Torres Carneiro, que vai estar aqui no programa Notícias em Debate da TV D'Alegrina. Portanto, prepare a sua pergunta e envie para o nosso Facebook Zé D'Alegrina, envie também aqui para a TV Légrina, para o blog Notícias de Pentecoste, para a gente fazer um programa bem interativo na próxima segunda-feira, a partir das oito da manhã. Conto com a sua audiência.